Música Senhoras e senhores, muito bom dia! Estamos começando mais um programa com Ariel Fernandes que pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar Canal 25 Para quem é assinante net, quem não é assinante net vamos estar sempre dando as dicas para que você que está assistindo agora o nosso programa ao vivo são 8h48 da manhã de repente você quer indicar o nosso programa para uma amiga, para um amigo e essa pessoa não é assinante net daqui a pouco vamos estar dando as devidas informações mas hoje é uma terça-feira de muita alegria, de muita paz uma terça-feira maravilhosa estamos aí num dia um tanto nublado à noite teve algumas pancadas de chuva mas com certeza não tem nenhum problema o importante é que tivemos a oportunidade de abrir os olhos a oportunidade de respirar e enquanto a vida há esperança a gente deseja exatamente muita paz, muita prosperidade, muita alegria muita criatividade mas muito além da criatividade que você também possa ter atitudes porque às vezes a gente cria muito mas não coloca em prática aquilo que criamos portanto fica essa dica para você, para os seus colaboradores, filhos, amigos para quem está bem pertinho, para quem está também muito longe mas que você tem um carinho todo especial o Josiel já está ali pronto vamos mostrar que você pode assistir a nossa programação pelo maior portal de notícias de Alagoas está aí, gazetoweb.com essa setinha do lado direito aí na parte superior onde está a imagem do nosso querido Viderlan Araújo é aí que você pode clicar e assistir a nossa programação, tá certo? quando você fizer assim você vai estar assistindo simultaneamente o que está acontecendo na sua TV Bar, canal 25 na TV 100% Alagoana a outra opção é lá no Youtube nós temos um canal lá no Youtube você pode ir lá na página principal vai digitar TV Mar, canal 25 vai dar um Enter vai aparecer a primeira página da TV Mar e aí estão os nossos programas atuais é assim que você pode assistir a nossa programação e muito obrigado aos nossos internautas aos nossos telespectadores pelo carinho, pela audiência é assim que você pode interagir também com a gente através do número do WhatsApp que é o 98107 9872 você pode mandar pra gente um WhatsApp pra gente é o 98107 9872 se você pegou um flagra no trânsito da escola lá do seu bairro no posto de saúde, no HGE algo que você julga que a sociedade precisa tomar conhecimento e muito especialmente o Poder Público manda pra gente, tem uma equipe aí coordenada pela diretora Patrícia Barros tá lá, a Laira Santa Rosa tá por Lani Santos tem uma equipe maravilhosa aí esperando com muito carinho o seu contato e tem todo o interesse de interagir com você tá bom? portanto, muito obrigado mesmo com muito carinho agora olha que legal, gente hoje no nosso programa nós vamos ensinar você a dançar forró pois é o São João está se aproximando eu vou possivelmente também dar umas dicas de alguns passos de forró pra você mas quem vai estar aqui vai ser o professor de dança Ari Buarque ele vai estar exatamente dando as dicas dos primeiros passos pra quem não tem noção absolutamente nenhuma do forró ele vai estar ensinando pra gente mas é claro que o Ariel também vai estar dando as dicas porque eu sempre gostei muito de forró e sei também um tanto de forró e a gente vai dar algumas dicas pra você dançar o forró dá pra dançar juntinho? como é que faz? qual o primeiro passo? como é que você toca na dama? pega a dama pra dançar? pede a dama pra dançar? o professor Ari Buarque ele é muito bom nesse aspecto também e com certeza vai estar dando dicas pra você e vamos ver também uma matéria sobre o aumento do número de casos de dengue aqui em Alagoas seis municípios do nosso estado se encontram em situação epidêmica por causa da dengue a gente vai conhecer quais são esses municípios daqui a pouco portanto continue ligadinho aí na gente com a gente e com certeza a gente vai estar mostrando pra você daqui a pouco nós vamos começar falando da paralisação dos rodoviários hoje em Maceió exatamente isso são mais de 400 mil passageiros que serão afetados aqui na capital alagoana o objetivo da categoria é cobrar mais segurança nos ônibus os constantes casos de violência e assaltos registrados nos coletivos tem assustado os profissionais da área e a mobilização só será encerrada quando o governo Renan Filho receber representantes do sindicato dos rodoviários do estado de Alagoas para uma reunião portanto a gente espera que isso também seja resolvido o mais rápido possível porque não são só as empresas de ônibus que são afetadas mas toda a população os empresários o comércio de Maceió as empresas as indústrias todos são afetados quando os ônibus param e está todo mundo comentando exatamente sobre esse problema mas eu espero e acredito que o governador Renan Filho vai receber o mais rápido possível os representantes aí do sindicato e ontem foram abertas as inscrições para o exame nacional do ensino médio no primeiro dia mais de 500 mil estudantes fizeram a inscrição os interessados em concorrer a uma vaga na universidade pública pode ser feitas até o dia 20 de maio e as provas serão aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro fica também essa dica para a garotada aí que está se preparando para o Enem agora vamos mudar de assunto e falar de saúde que uma terapia desenvolvida pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Nanobiotecnologia que cura um tipo de câncer de pele em cães pode ser grande passo para a descoberta da cura de alguns tipos de câncer humanos nos testes clínicos feito em cachorros a terapia fotodinâmica tem curado os tumores malignos pois é dispensando aí a quimioterapia a radioterapia e cirurgias o tratamento já está sendo testado em câncer de pele humana e a vantagem desse tratamento é que a terapia não tem efeitos colaterais e aí a gente fica esperando que o mais rápido possível seja concluída essas investigações esses testes em humanos e que com certeza venha curar tantas pessoas que precisam da cura do câncer de pele ou dos tipos de câncer nós vamos aqui comentar rapidamente sobre a nossa Gazeta de Alagoas de hoje muita informação para você que pode também se tornar um assinante Gazeta de Alagoas ligando para o 4009 47999 não é José? agora me deu um branco aqui 4009-7999 e você pode se tornar um assinante Gazeta de Alagoas é bem baratinho você pode dividir no cheque no cartão e você vai receber todas as manhãs as notícias de Maceió de Alagoas do Brasil e do mundo na sua casa de uma forma bem confortável está aqui essa violência que com certeza o nosso Viderlan Araújo já comentou e eu fico pensando eu estava pensando ontem o que o campeonato alagoano trouxe de vantagem para os alagoanos nada o que a Copa do Mundo trouxe de vantagem para o Brasil nada quando eu falo absolutamente nada é porque o futebol deveria ser só um lazer e a própria imprensa e todo o Brasil valoriza como se fosse a coisa mais importante do mundo a coisa mais importante de uma sociedade e isso para mim realmente eu repudio essa cena essa atitude e deveriam ser realmente presos e que paguem pelos seus crimes pelos seus atos ilícitos mas está aqui gente o que eu quero comentar é que o Senado ignora a anulação em manter o rito de impeachment e eu estava pensando uma coisa esse Valdir Maranhão presidente interino ali da Câmara dos Deputados eu acho que ele estava um tanto também com alguns problemas e eu não sei também se ele acha bonito quando os presidentes tanto do Senado como da Câmara presidente da República rodeados ladeados por jornalistas assediados aquele monte de jornalistas eles com insegurança eu acho que ele achava bonito isso e deve ter provocado alguma forma para ser também objeto de atenção mas eu estava pensando que a Polícia Federal deveria é só uma sugestão só uma sugestão fazer um grampo lá na família do Maranhão do Valdir Maranhão os filhos, netos assessores parentes mas aí eu hoje já pude ver que não precisa já foi comprovado também que ele teve com a turma do Lula a turma da Dilma um dia antes de tomar essa decisão ou seja antes de ontem e aí com certeza tem alguma coisa por trás a gente não acredita que um brasileiro na sua sã consciência vendo a situação que se encontra o Brasil tomar uma atitude como essa deve ter alguma coisa por trás um absurdo se os partidos estão obrigando que sejam e esses supostos parlamentares votarem contra a decisão do partido e eles forem punidos que eles possam ir na justiça e com certeza a justiça vai analisar e vai contemplar o pedido desse suposto parlamentar agora tomar a decisão de anular uma decisão daqui a pouco eu estou vendo que ele vai também tentar anular o 7 a 1 do Brasil quando perdeu para a Alemanha na Copa aqui no Brasil em 2014 deve ser alguma coisa nesse sentido mas já foi mostrado o próprio advogado geral da União falou que esteve com ele no dia anterior o governador do Maranhão também falou que esteve com ele sugeriu a ele que ele fizesse um tamanho ato mas ele ontem por volta da meia noite ele voltou atrás mas não sei se foi por alguns minutos de fama mas a fama está vindo aí os filhos estão envolvidos também em corrupção e com certeza a gente vai ter um Brasil muito melhor quando a gente for eliminando esses gestores esses políticos que não tem compromisso com o bem comum um compromisso com a sociedade mas a gente vai mudar a gente vai devagarzinho fazendo isso e eu continuo com esperança no meu Brasil vamos fazer o seguinte vamos ao rápido intervalo não sai daí que a gente volta já senhoras e senhores muito bom dia estamos começando mais um programa com a Ariel Fernandes que pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar canal 25 para quem é assinante Ana você já terminou de passar as roupas traz aqui pra mim Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica isso precisa mudar trabalho infantil você não vê mas existe tem coisa na vida que a gente nunca esquece como aquele café quentinho pela manhã o abraço apertado daquele velho amigo a criançada brincando no final da tarde o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais o nascimento do terceiro filho celebrado igualzinho ao primeiro aquele bolo quentinho e delicioso pra comemorar a formatura da sua filha é difícil esquecer desses bons momentos mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos Coringa forte como o povo nordestino o quanto a indústria é importante para o Brasil sem a indústria da moda a gente não teria se encantado com elas sem a indústria automobilística não teríamos tantos ídolos sem a indústria médica muitas vidas não teriam sido salvas a indústria química é a base de todas essas indústrias a Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo Braskem estratégica para o Brasil inovadora para o mundo Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando ofendendo chamando para a briga? Nada Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão No Brasil centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis Conte até 10 A raiva passa A vida fica Paz Essa é a atitude Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público Ienaspe Em tempos de crise o trabalho tem que ser ainda mais forte As obras para melhorar a vida do alagoano seguem firmes Alagoas tem pressa para mudar O trecho 3 do Canal do Sertão já foi entregue e inaugurado E o trecho 4 está avançando O canal já tem água em 93 km de extensão beneficiando mais de 300 mil alagoanos As novas adutoras do Alto Sertão e da Bacia Leiteira vão garantir água para toda a região Mais de 5 mil habitações já foram entregues para famílias de baixa renda e mais de 5 mil serão entregues ainda este ano essa é a nova atitude por uma nova alagoas trabalhando sério a gente chega lá Ana você já terminou de passar as roupas traz aqui pra mim Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica isso precisa mudar trabalho infantil você não vê mas existe consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas nele você encontrará informações completas da instituição sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado serviços e consultas notícias escola de contas acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas www.tce.al.gov.br a transparência como forma de aproximação com a sociedade José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria isso precisa mudar trabalho infantil você não vê mas existe você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV que é o que causa AIDS a única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste o teste é rápido seguro sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde cuide bem de você e de todos que você ama faça o teste de HIV AIDS apoio organização Arnonde Melo abençoa abençoa José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Isso precisa mudar. Trabalho infantil, você não vê, mas existe. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV AIDS. Apoio Organização Arnonde Melo Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo. O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde está a casa. Apoio Organização Arnonde Melo 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 Pois é, estamos de volta, eu quero mandar um forte abraço para as moças ali do edifício V6, Estela Mares, nesse último sábado fez um grande evento, um forte abraço à síndica Rizelle Moraes e da subsíndica Edira Pólido, a filha da Enira Pólido, da grande escritora, um forte abraço para essa família, que com muito carinho também é nossa telespectadora, a Enira está sempre aí todos os dias nos assistindo, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, tá bom? Gente, olha, as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti continuam causando aí transtornos para a população. Segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, seis municípios do estado se encontram aí em situação epidêmica por causa da dengue. O nosso repórter Fernando Palmeira traz mais informações, vamos conferir? Aedes aegypti continua espalhando dengue, chikungunha e zika vírus, muita gente está acamada. A CESAL, Secretaria de Estado da Saúde, tem os números mais atualizados e nós vamos passar para que você tome conhecimento das ações de saúde, principalmente quando se trata de vetores, zoonoses e fatores ambientais. Temos aqui a coordenadora, a assessora Laysa Granja, que nos fala sobre os números mais atualizados. Hoje a gente teve, observa um aumento no número de casos de dengue, casos notificados, onde o ano passado a gente tinha 4 mil, em torno de 4 mil e esse ano a gente já, no mesmo período, já vai em torno de 6 mil casos de casos suspeitos de dengue. Entre as regiões da Zona da Mata, Sertão, Grécia, Litoral, onde se apresenta a maior incidência dessas doenças? A gente tem hoje em torno de seis municípios que estão esperados realmente por toda a região do estado. Não tem uma localidade que apresente, não, número maior, não. Em relação aos exames e casos confirmados, temos no caso Zika, 543 análises, exames e confirmados 34 casos. Da chukungunha, dengue, como é que temos aí também essa questão de análises e confirmações? Atualmente, as amostras de Zika são analisadas pelo IEC, que é o Instituto Evandro Chagas, que fica no Belém do Pará. A gente ainda não faz esse exame aqui no estado e isso dificulta um pouco a confirmação, o diagnóstico laboratorial desses casos. Esse ano foram mais de 500 amostras encaminhadas para o IEC e a gente ainda não tem um resultado de confirmação laboratorial pela dificuldade realmente por ser uma referência nacional. O aplicativo Juntos pela Saúde tem trazido uma participação efetiva da comunidade. Como é que está sendo essa participação? A gente está tendo uma participação muito boa, uma adesão está sendo ótima. O aplicativo tem sido um instrumento muito importante para a gente, tanto do estado como dos municípios, trabalhar no combate ao mosquito. Em ações da comunidade, as prefeituras municipais, como tem sido feita e como está sendo a participação e conscientização da comunidade? A gente tem que continuar reforçando a população, tem que continuar mantendo os cuidados, a higiene, a limpeza no ambiente domiciliar e realmente trabalhando muito essas localidades externas, que podem estar também sendo um criador do mosquito. Lembrando sem alerte que a dengue pode matar, principalmente quando se trata de dengue hemorrágica, mas a zika, chikungunya, tem acometido muitas pessoas que estão aí com os vários sintomas, incluindo dor no corpo inteiro. São muitas as reclamações que você deve participar. Olha só, lá a plantinha, a água parada, tudo isso deve trazer problemas de disseminação do Aedes aegypti e, consequentemente, suas doenças. Você também tem responsabilidade em evitar. Aqui da CESAL, Secretaria de Estado da Saúde, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira, para a TV Mar Canal 25, da Organização Ardondo e Melo, na NET. Pois é, estamos de volta. O importante é a gente ter uma... a palavra de ordem é prevenção, né? Cuidar do jardim, cuidar da casa, para que a gente possa ir acabando com esse mosquito miserável aí, que vem tirando o sossego de tantos alagoanos e tantos brasileiros. Começa nesta terça-feira a primeira edição do Festival Gastronômico Burger Fest, realizado pelo Quintal Food and Park, situado ali no bairro da Ponta Verde. O evento, ele vai acontecer até domingo e vai contar com a participação também de outras instituições que vão estar abrilhantando esse grande evento. O festival tem o objetivo de ofertar diferentes e inusitados tipos de hambúrgueres e a entrada para esse grande festival gastronômico é gratuito. Portanto, fica essa dica para você. Nós vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido... vamos ao intervalo, senhor diretor? Vamos a um rápido intervalo? Vai dar tempo a gente rever? Vamos a um rápido intervalo, a gente vai... com essa movimentação diferente em Maceió, com a paralisação dos ônibus, nós tivemos um atraso aí com o nosso querido Ari Buarque, mas a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já. Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil, você não vê, mas existe. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e a NASP. Em tempos de crise, o trabalho tem que ser ainda mais forte. As obras para melhorar a vida do alagoano seguem firmes. Alagoas tem pressa para mudar. O trecho 3 do Canal do Sertão já foi entregue e inaugurado. E o trecho 4 está avançando. O canal já tem água em 93 quilômetros de extensão, beneficiando mais de 300 mil alagoanos. As novas adutoras do Alto Sertão e da Bacia Leiteira vão garantir água para toda a região. Mais de 5 mil habitações já foram entregues para famílias de baixa renda. E mais de 5 mil serão entregues ainda este ano. Essa é a nova atitude por uma nova alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui para mim. Ana tem 13 anos e teve sua infância destruída trabalhando como doméstica. Isso precisa mudar. Trabalho infantil, você não vê, mas existe. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV AIDS. Pois é, estamos de volta. Hoje o programa está uma loucura mesmo, né? Com esse trânsito um tanto parado, com os rodoviários parados, a gente precisa ir tendo um pouco mais de habilidade. O nosso querido Ari Buarque atrasou um pouco, exatamente por conta disso. E a gente daqui a pouco vai estar mostrando alguns passos aí de forró. Eu que sou apaixonado pelo forró, a gente com certeza vai dar umas dicas também para você. Cadê o nosso querido Ari Buarque, seu diretor? Vamos ver essa matéria, vamos ver essa matéria? Olha gente, é o seguinte, antes do Ari chegar, são cinco minutos. Então vamos aguardar um pouquinho o Ari, enquanto isso vamos dar mais uma espiadinha aqui na nossa Gazeta de Alagoas. Está certo? Vamos ver aqui, olha. Bacaió exatamente fica sem ônibus, como eu já falei algumas vezes hoje. Bom fim, diz que decisão de Maranhão, daquele senhor que acabou tirando um pouco mais da tranquilidade dos brasileiros no dia de ontem, diz que é inexistente, está certo? E sindicatos e cult realizam manifestação no centro hoje. Portanto, você que está indo para o centro de Maceió, é bom que desista, ou hoje pelo menos, porque a loucura vai estar grande ali no centro de Maceió. Delegados reclamam de sobrecarga de trabalho. Pois é, está aí os delegados reclamando da sobrecarga de trabalho. E a gente estava falando um outro dia aqui, que algumas delegacias estão realmente inviáveis para trabalhar, sem a mínima condição de trabalho. E a gente fica pensando como que uma pessoa, por exemplo, uma policial civil que está trabalhando em uma determinada delegacia, precisa ir em um banheiro mais decente, não consegue exatamente por conta da má condição das delegacias do nosso Estado. E a gente precisa de um dia, um dia de trabalho, uma oportunidade, um dia de trabalho com muito mais dignidade. E não se fala assim, a gente está falando só de um dia, obviamente são meses, anos, trabalhando de uma forma indecente, de uma forma sem a mínima decência de trabalho, a mínima decência de estrutura de trabalho. Nós vamos fazer o seguinte, senhor diretor, vamos a um outro intervalo, vamos, o Ari ainda não chegou aqui, está subindo, mas não chegou. Vamos a um outro intervalo, vai para o intervalo, acabou de chegar, vamos aguardar mais um pouquinho, vamos aguardar mais um pouquinho. Vamos ver mais uma nota que a nossa diretora mandou para a gente agora, acabou de chegar o Ari. Vamos trazer o Ari aqui, gente, ele que vai dar dicas para a gente de forró, né? Pode vir para cá, Ari, pode vir, meu amigo. A loucura hoje o trânsito de Maceió, como é que você está, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Pode vir mais para cá, Ari. Ari, me fala uma coisa, e o trânsito, como é que está? Agora vamos mudar, vamos mudar de forró para o trânsito. Está loucura, parado, tudo parado. Tudo parado, semáforo, né, também parado. É verdade, é verdade. Aí fica complicado até. Eu pude ver também o semáforo também parado, vários semáforos parados, por conta da chuva. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa boa? Nós vamos falar o seguinte ali, está se aproximando aí o São João. O mês de junho está se aproximando. Todo mundo já está se preparando para colocar a bota, a calça jeans, o xadrez e dançar o forró. Aí eu te pergunto, qual é a primeira dica que você pode dar para a gente, para quem pretende dançar forró? Olha só, a primeira dica é a seguinte, nós temos que primeiro procurar realmente um profissional com qualificação. Certo. Trabalhar para ensinar os passos básicos. Não ir logo assim, porque é o seguinte, você é aluno, quer aprender dançar forró. Pode acontecer da pessoa chegar e ensinar logo você passos para dar show. Show é uma coisa, você quer aprender a dançar para sair à noite, curtir com a família. Seria o básico, deveria aprender o básico, né? Aprenda o básico, marcação 1, marcação 1, depois 2 para lá, 2 para cá, que é o shotzinho. Como é que é a marcação 1? Marcação, base, base, isso aqui é base, básico. Tá, rapaz, esse negócio é certo, vai dando um toque. Você trouxe uma aluna, uma dançarina, ela vai dançar com a gente? Ótimo, já tem música preparada, José? Ela vai pegar um shotzinho. Olha aí. Aí, esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Não tem segredo, não tem segredo. É isso aqui, né? Isso. Aí você dá um passinho meio que para trás, né? Isso, isso, isso. Porque não dá detalhe assim, não vamos parar aqui, vamos fazer isso aqui, ó. Marcação, ó. Certo. Tem um movimentozinho, né? Isso, um movimentozinho de quadrilho um pouco, não muito, porque quem mexe mais a cintura é a dama. Ah, rapaz, eu acho que eu mexo demais a cintura. O que acontece é o seguinte, às vezes a turma me procura, principalmente quando é um homem que vai aprender a dançar, procura bastante. Quando ele chega, ele faz o seguinte, ele aprendeu a dançar, a irmã ensinou, ou a esposa ou a namorada, o que aconteceu? Só que a dama quando está ensinando o esposo ou um colega, ela não tem, assim, a noção de dividir assim, peraí, o homem dança desse jeito. Ela vai ensinar o que ela sabe, é natural da mulher dizer assim, vamos, aprenda, faça assim. Aí o cara... Ela vai mostrar o que ela sabe, aí o cara vai na onda e fica rebolando também. Aí fica rebolando demais, né? Demais, demais. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que zerar, peraí, vamos começar do básico, zerar, básico, tudinho, para um pouquinho a cintura, para poder aprender essa marcação e a conduzir a dama, que é o que eu vou ensinar. Aí, se eu sei, vamos, vamos, cadê a dama, José? Vamos lá, cadê a dama. Chama aí a dama, por favor. Ela está vendo? Certo. Agora, qual a diferença do forró para o xote? Olha, o forró é o seguinte, quando a gente fala o forró em geral, o forró é o que tem, tem o xote. É a Patrícia? Cris. Cris, vem cá, Cris, tudo bem, Cris? Seja bem-vinda, viu? Então, no nosso forró, no forró nós temos o xote, o bainhão e xa-xá. Certo. Entendeu? Então, acontece, no forró, xote. xotezinho, né, xote? Ah, esse aqui é o xote, né? Ou pode ser dois para lá, dois para cá, aqui é o xote. Aqui é pouco a conversa e muito com a mão, viu? Vamos nessa. Ah, rapaz, é bom demais esse negócio. É isso aqui, então, é isso aí? Xote, xote. Aumenta mais aí o volume, por favor, né, velho? É o xote. Esse é o xote. É, esse é o xote. Aí, certo, vamos ver com a Cris. Fazer com a gente, porra, olha só. Certo. Certo. Ah, ele vai sempre ao lado esquerdo. Lá no terreiro a morena dando nó. Certo. 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 Quando a gente vai fazer, não consegue. Essa aqui é o xote, né? Tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, está aí. Tá indo ao lado esquerdo. Tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Você vai dar um toque e ela vai perceber. Ô, olha, deixa eu dar uma voltinha. Deixa eu dar uma voltinha. Como é que é? Aqui é o meu, o restaurante. Aqui é a minha mão. Como é que é? Não, é só um. Ô, toquinho do acordeon. E lembramos que essa música tem a composição de nosso amigo, cantor e compositor Verisco de Oliveira. Eu sinto um toque. É verdade, Caminé. Doce bom. E eu achando que eu era professor de rádio de forró. Como é que pode uma coisa dessa, minha gente? Ari, mas que outra dica você pode dar pra gente bem rapidinho, porque a luma já tá acabando? É uma dança decente. Não que eu agarrasse a gente decente, dependendo da situação. A Cris é dançarina, é professora também de dança. Sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos. A gente vai fazer o seguinte, eu vou marcar, pra gente vir caracterizado. Vamos ver se a gente coloca umas bandeirinhas aqui, pra o final do mês ou comecinho de junho, no máximo, pra gente dar dicas maravilhosas. Hoje foi um pouco tumultuado, né? Tudo hoje tornou-se... Desde ontem à noite, que a conta tá tudo. Desde ontem à noite. Rapaz, eu acho que deve ter sido aquele Valdir Maranhão, né? Aquele presidente lá da Câmara que bagunçou todo. Eu acho que foi. O que tava começando a se organizar, o Valdir Maranhão terminou aqui bagunçando tudo. Vari, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado, vamos ser. Muito obrigado, mas pode permanecer aqui que a gente vai terminar o programa juntos. Olha, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado por você permitir que o Ari, que a Cris, Ariel, toda a equipe da TV Mais estivesse na sua casa por alguns minutos. Fiquem com Deus. Você vai ficar também com o programa Alagoas Empreendedor, trazendo muitas informações pra você, nosso telespectador, no aspecto do empreendedorismo. Portanto, muito obrigado, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.